Nossos corações te abrimos Eu estou na igreja Nossa Senhora da Escada e São Longuinho em Guararema, onde está acontecendo a quarta festa de São Longuinho. A igreja foi construída em 1652 pelos jesuítas e entregue aos franciscanos em 1732. Em seu interior encontra-se enterrado o Frei José de Santa Bárbara de Bittencourt, falecido em 29 de setembro de 1890. A edificação foi tombada pelo patrimônio histórico em 25 de janeiro de 1941. O monumento é o único que abriga a imagem de São Longuinho em toda a América do Sul. Eu estou com a dona Rita. Dona Rita, há quanto tempo a senhora é devota de São Longuinho? Há faz tempinho já. A senhora já pediu a São Longuinho para encontrar algum objeto perdido? Isso aí não, só que eu tenho muito pedido por ele, né? Eu peço as coisas, né? Para ajudar a gente nas coisas, né? E agora mesmo eu ponho essa fita lá nele aqui, eu promesso, né? E todas as vezes que a senhora pediu, a senhora foi atendida? Graças a Deus. Eu estou aqui com o Sr. Joaquim. Sr. Joaquim, o senhor é devoto de São Longuinho há quanto tempo? Há muitos anos. Eu sou daqui da cidade, eu sou devoto de São Longuinho, desde que eu me conheço por gente. Eu e a família. E o senhor já fez algum pedido para ele? Já recebeu? Quanto e quanto pedido recebido? Nossa, quantos pedidos e quantas graças eu tenho recebido por ele, através dele. Tem alguma graça que pode estar nos contando? É, coisas, objetos que a gente perde, né? A gente necessita de achar meio que rápido, a gente já pede para ele e no instantinho a gente acha. E assim, é, coisas, pede coisas materiais assim, sabe? E graças de saúde também, né? A gente pede. E a gente é atendido por ele, muitas, muitas vezes. E essa festa é passada de pai para filho? Ah, sim. Pai para filho, para esposa, para os filhos também. Todos são os devotos de São Longuinho. A gente não tá? É, só para a gente que vai nisso, A gente vai sentir alguma coisa, Oh, Maria, Nossa Senhora, Maria de Vida. É, e não são só os adultos que creem em São Longuinho, não. Eu estou com a Tuani. Tuani, há quanto tempo você pede coisas para São Longuinho, graças para ele? Há desde quando eu fiz três anos. Você já pediu alguma coisa para ele? Já. Como você fez? Fez São Longuinho, São Longuinho, traz meu cãozinho de volta. Aí depois o que ele ganhou? Outro cachorrinho. Você deu os três pulinhos? Dei. E aos pés da cruz, abriste-se como a lança, o coração do crucifirado, de onde jogou o sangue e água. Pediria a Jesus por nós, e o seu sangue e luz, com o Espírito Santo, o mundo e a nossa vida. Que cada um tenha alegria de rezar o coração com o Filho de Deus. Após a quarta festa de São Longuinho, dará início à restauração da igreja. O investimento orçado em 2,4 milhões, sendo que 120 mil foi oferecido pela Sabesp, 60 mil cedidos pela Prefeitura Municipal e o restante por parcerias de empresas privadas. Dona Helena, como surgiu esse cafezinho para o povo? Esse cafezinho é uma tradição antiga, olha, de muitos anos. Esse é o começo da igreja. Agora que eu me lembro, desde que eu era menininha, você vê, eu já vou fazer 66 anos, nunca faltou café. Nas novenas, a gente serve chá, café e bolacha. Às vezes é lanchinho. Na novena foi, todas as noites. Café, chá e bolacha. Às nove de noite foi. Agora, o dia, é isso que você está vendo. A senhora também toma conta da igreja junto com a mãe da senhora? Tomamos. Essas toalhas, esses panos que estão todos sujos, amanhã eu com a minha mãe que lavo. Mas agora é eu, né? Mas é nós duas juntas. A gente lava, a gente passa, a gente guarda, a gente troca a igreja, a gente cuida toda a parte da igreja. E a senhora já pediu e alcançou alguma graça pedindo a São Longuinho? De São Longuinho? Pai, eu peço muita coisa pra ele, né? Assim, qualquer coisa que eu preciso, eu peço pra ele. Pra ele, pra Nossa Senhora da Escada. Eu sou muito grata a São Longuinho e a Nossa Senhora da Escada. Ela é a nossa padroeira, a nossa mãe, né? Eu peço aos visitantes que vêm, né? Eu falo assim, pra ter confiança, segurar na mão dela, na mão de São Longuinho, que eles ajudam e ajudam mesmo. E chegamos ao final de mais um programa. Mas eu te espero aí semana que vem. Até lá, tchau, tchau. Resultantes, tchau.